Olá bom dia, tudo bem? Eu precisava da sua ajuda urgentemente. Recentemente eu tive alta do Hospital Shui, e iria continuar meu tratamento com o médico que me atendeu lá. Só que quando saí descobri que meu convênio não cobre consulta com ele, então tive que marcar consulta pelo convênio com outro psiquiatra, só que só consegui um encaixe de emergência pra sexta-feira, eu tomo uma dose alta à noite do remédio Ketapina, 400mg, e o que eu comprei quando saí deu para somente 15 dias, acabou hoje. E eu não tenho como comprar outro agora antes da consulta, mas minha dosagem é de alto risco se eu ficar sem ou tomar errado, alguém teria esse remédio. 6 comprimidos de 200mg já me ajudava pq ele não tem de 400mg então tenho que tomar 2 pela noite, por favor eu imploro, estou desesperada de quebrar meu tratamento, fui parar lá devido a tratamento psiquiátrico errado. Eu busco em qualquer lugar e levo a via azul da minha receita com documento, eu tô com muito medo, sofro de transtorno bipolar grave. Esse remédio é o próprio pra isso, tomo outros mas preciso desse que é o exclusivo da doença. Por favor me ajudem.